Galera, antes do vídeo começar, gostaria de fazer informações pra vocês, tá? Vai tá rolando o recrutamento do Forza Horizon 5, dia 17, a 1h30 da tarde, tá? O link do Discord vai estar na descrição e o meu amigo Kel tá deixando aqui pra vocês o dia e a hora certinho. Então, vai lá, compareça, quem sabe você pode ser um dos pró, beleza? Bora pro vídeo e puxa a vinheta. Não. Rapaziada, tem muito tempo que a gente não traz e eu decidi trazer pra vocês em 2024 Copa Arrancadão. É isso mesmo, mano, também tô muito feliz. Você coloca palminhas aí no comentário que eu vou estar dando coraçãozinho. Finalmente a gente tá de volta. E temos aqui uma galera dos Procurados, temos gente nova, temos gente véia, temos gente caducaja igual do Fuzete, sim. Mas tá valendo, né? Igual da Esponja, tipo, das galera meio véia, tá ligado? E tem gente nova, que é o Alpha também que tá aqui, fazendo a primeira vez o Copa Arrancadão. Temos o Kelzinho, meu editor favorito, coisa linda. Ainda bem que eu sou o favorito, né? É, eu sou o único, né? Vamos lá então, sorteando o primeiro. Quem que é? O primeiro é o Alpha, né? O Alpha já vai... Já vai... É o Biau? É o Biau? No jogo é o Biau. Não, no Discord é quem? É o Alpha. Alpha. É S4 Avanti 2001. Esse carro tem motor, viu? Pega o 2JZ. Pega o 2JZ, tá? Você tá ligado que o carro tem que ter S1, então não pode perder S1, tá? Não pode passar de S1. Não pode perder S1, tá bom? E como eu falei que posso trocar motor e os cambals, vocês fazem o que vocês quiserem da tua vida, tá bom? Vamos lá então, o que que é o próximo? Biel. Biel? Biel. Vamos lá, Biel. Pera aí, eu já tenho, vou vender que eu sou rica. Vixe, mano, tem uma sexta elemento ali. Já pensou, aparece uma sexta elemento pra ele aqui? 125 mil, meu parceiro. Eita, nóis. 125 mil. Você pode escolher o carro. Você sabe como é que é o 125 mil? Você compra um carro de 125 mil e tu na vontade, tá? Beleza. Vamos lá. Você sabe que tem que ser de cento e... Eu vou dar uma margem maior. 110 até 125 mil você pode comprar, tá bom? Então, beleza. Quem quer o próximo? Biel. Biel? Biel. E aí, Biel? Tá se sentindo com sorte hoje, meu querido? Biel. Biel, Biel, Bão, hein? Biel, Bão, Bão, hein? Tá se sentindo com sorte hoje? O último milhão. Olha, quase que veio... Nossa, mano. Engraxou o bigode. Engraxou o bigode. Arruma um jeito pra funcionar, mano. Você tem que fazer andar. Você tem que fazer andar com o S1, tá bom? Dá teu jeito. O Fuzete é a doida aí. Dá teu jeito. Se vira. Beleza? Quem que é o próximo depois do que é o... Eu. Fuzete. Meu autista favorito. Vamos lá. Eu tô brincando. Vamos lá. Ó, sabe o que eu descobri? Que eu também tenho. Então tá tudo suave. Então tá suave, meu parceiro. Relaxa. Vamos lá, então. Vai lá, Fuzete. E aí? Vai dar certo, Fuzete? Vai dar certo? Vai dar certo. Aí, ó. Vem uma camisa pra você. Você já não vai pelado mais aí, tá vendo? Tá bom. Ó, Forza. Pelo amor de Deus, Forza. Dá um close aqui pra mim, o meu editor. Pois é. Faz favor. Ô, Forza. Tira essas camisas, esses negócios da roleta, velho. Dá uma moral, mano. Vocês colocaram já o negócio de dia agora. Dá pra tirar as bandeiras de dia. Mas, pelo amor de Deus, tira esse negócio aí, mano. Por favor, velho. Roleta vira da depressão. Dá um negócio esquisito. Mas tá bom. Vamos lá, Fuzete de novo. Fuzete tem mais uma chance de ganhar alguma coisa. Vai, Fuzete. Cadê a cueca? Cadê a cueca? Ó, Fuzete. Você veio de Malu. Malu é limitada. Edição limitada. Ele anda. Motor tem. Fiz anda demais. Motor tem. Tá tranquilo. Tá tranquilo lá. Agora é só você saber fazer o feijão com arroz aí. Vamos lá. Mas já sabe, então tá bom. Vamos lá. Quem que é o próximo? Eu acho que é o Dark, mano. É o Esponja. Ah, moleque. Vai lá, Esponja. Tá sentindo com sorte hoje? Não, sempre dá merda. Sempre dá ruim, né, mano? Mas vamos que vamos. Olha, quase que você veio de vestido. Aí lá ele, ó lá ele, ó lá ele. Quase que veio de vestido. Quarenta mil, mano. Você pode comprar dos trinta aos quarenta. Tá, beleza. É o pai do carro banido? Não. Você nem sabe o carro banido. É, mas eu sei lá, mano. Você é o pai dos bug aqui, mano. Você sempre acha uma brecha. Eu não, eu sou nesse pior. Você é assim. Você é o... Eu tô mentindo, Fuzete? Tô mentindo? Ele é sujo. Ele é sujo. Ele é sujo, mano. Ele acha uma brecha em tudo quanto é lugar, Alfa. Tudo quanto é lugar, ele acha uma brecha. Uma brecha também? Não vale carro de DLC. Não vale carro... Você já sabe. Eu não vou nem, né? Tá bom. Então vamos lá. Vale supra, vale supra, vale supra. Se o supra tiver de trinta a quarenta, pode. Ele é trinta e oito. É, meu Deus. O supra é banido, né? Mas assim. Vai! Então, por isso que eu perguntei. Vai, mano, vai! A gente tá começando o ano. A gente vai banindo os carros de novo. Futuramente, tá bom? Beleza? O carro é campeão aqui e não é banho. Pode ser assim? Pode? Vamos ver lê. É, meu Deus. É isso. É, Ui! Pros outros carros ter... Como é que fala? Pros outros carros ter... Ter chance, mano, de fazer alguma coisa. Porque senão vai ser... Com o arrancadão os mesmos carros toda vez. Entendeu? Então vamos lá. Quem é o próximo? Eu. Eu. Fúrios. Fúrios da noite. Com o arrancadão também. E o de cinco mil. Você tá ligado? Se cinco mil é vinte, né? Então, é isso. Ai, beleza. É isso, tá? Quem é o próximo? Eu caí. Eu caí. Você tá se sentindo com sorte hoje? Puto, hoje não, hein? Você viu que você caiu hoje umas duas vezes. Até eu caí com você hoje. Né? Então... Né? Então é pesado. Eu acho que... Eu acho que você tá... Tá meio zoado aí, mano. Mas vambora. Roda, roda, roda. Já rodou quarenta mil também. Não pode o Supra porque o outro já pegou. Então tá ligado, né? É. Como eu sou um bom amigo, eu vou deixar ele de Supra. Não quero... Rapaz. Ai, ok. Isso, hein? Amizade aí. Tá vendo? Mano, eu amo essas amizades. E quem que é o próximo? É eu, né? É, eu sei. Ai, senhor. Ô, Deus. Sou eu aqui de novo. Aqui. Ô, Deus. Sou eu aqui de novo, entendeu? Dá uma moral pra mim. Primeiro copo arrancador depois de quase um ano e pouco sem nada aqui no canal. Ajuda, pai do céu. Vambora. Primeiro eu vi um boné porque ele precisa esconder a careca. Não, não. Vai lá. Um boné. Vai lá, vai dar certo. Tô sentindo. Vai, vai, vai. O Gugu Gaifei de tal. Quatro mil. Veio vinte mil pra mim, tá vendo? É isso, mano. Comprar o boné e o carro. É, dá pra comprar o boné, mano. Eu tô falando que você é que é um negócio esquisito. É, quando é pra mim, não dá certo. Não, mas não vai. Tá, beleza. Vamos lá. O que que eu tenho aqui de vinte mil? Ai, vamos ver o que que tem. Falar que tem um carro que tem um motor e anda pra frente, cara. É, não. Ô, volta ali, volta ali. Não, mas se não anda pra trás também tá quebrado uma coisa ali, né? O ambulador. Serve o gratuito? Eu vou de essência. Mano, deixa eu ver o que que tem aqui. Rapaz, eu acho que o melhor meu carro vai ser o próximo. Não vale trocar tração. Esse aí. Tá ótimo. Não vale trocar... Ainda bem que eu peguei um 4x4. Ah, o meu 4x4. Não, vai. Aquele carro ali é bom, ô, Maico. Volta. Ah. Esse aí, ó. Vou pulsar, é bom. Calma, mano. Não, não. É que eu não te dei conselho nenhum, então, por favor. Eu vou de GTO, mano. Vou de GTO. Vou de GTO. GTO é bom. Eu honro o GTO. Vou de GTO. Galera, vou dar uma chunada aqui. Já volto. Galera, estamos aqui de volta, ladies and gentlemen. Biel versus Dark Esponja. E eu tô vendo Furious Game de Aerofólio aqui. Vou zoar meu amigo Alfa também de Aerofólio. Hashtag Aerofólio Alfa. Como é que é isso? Aerodinâmica, né, Alfa? O negócio é fazer curva. O negócio é fazer curva, meu parceiro. Não, certinho. O meu tá, porque ele já era. Ele já é do carro. Deixa eu te explicar só uma coisa. Ah, explica. Aerodinâmica, não serve só pra curva, não. Você tá olhando errado aí. Mas você perde velocidade. Aqui no fóssil, você perde velocidade. Ah, pode ter que ir. Mas o Aerofólio não serve pra curva só, não. Serve pra quê? Pra boniteza? Vai ficar bonito também. Não, não. Ele joga traseira pro chão. Aí joga traseira pro chão. É a Aeroidinâmica. Não, você joga traseira pro chão, ele vai dar mais gripe. Entendi. Mas você já tá com o pneu de arrancada pra dar gripe. Então tá bom. É. Eu não vou ter nada. Então não. Vamos lá, então. Vamos lá. Tem muita gente de força aqui no cinema. Ó, o outro vem com o carro japonês da Esponja contra o Camarão via Zica da Pantanal aí com o V8 pra fora. Tá todo torto. Tá todo torto. Preparados? Valendo vaga no Copa Arrancadão na semifinal. Um, dois, três. Haja coração. Lá vai Camargo tentando assumir o Dakisponja já com aquele carro roubado dele que arruma bug pra tudo quanto é lado. Né? Não assume esse B1. Aham. Mano, pra ele vir com o carro japonês aqui, você acha aqui, hein Alfa? Fala pra mim. Pra ele vir com o carro japonês que ninguém nunca... Mas não é à toa. Não é? Hã? É. Não é à toa. Agora vem... Chegou um aerofólio aí. Pesado. Quem é que leva aí, Alfa? O de aerofólio ou esse aerofólio? Dá ideia. Deixa eu ver que peraí que meu drone cai lá embaixo. Logo S1, um carro compacto da Audi com o 2JZ, um Golfão com aerodinâmica. É. O que você acha que vai dar aí? O Golfo levar eu vou rir demais, tá? Eu acho que o Golfo não leva não, porque o S1 deve estar aqui com o 2JZ. O Clair sabe disso aqui, que ninguém eu tô usando, não é possível. Mas vamos lá. Valendo vaga na semifinal. Um, dois, três. Aja, coração. Toma o S1 pra caralho dentro e lá vai o S1 indo embora. E o aerofólio tá... O aerofólio tá como? O aerofólio tá... O papagaio. Pô, fala aí, Clare. Tchau, obrigado. Pra Hélio. Tapa a velocidade. Fuzete e Kel. Não, Fuzete. Ô, Kel, você pegar o Fuzete, mano, é sacanagem. Fuzete a mão, mano. Fuzete a mão, mano. Deixa eu só queimar um pneu aqui pra tracionar, né? Vai esquentar a rodinha? Vai esquentar a rodinha. Esquentou a rodinha, Kel. Ih, Kel, esquentou a rodinha pra você. Se eu perder é porque o meu carro é de família, hein? É, não. Seu carro é de família, não. Seu carro é de boy, é de agro boy. É de Jurassic Park, mano. Jurassic Park, é Jurassic Park. Vamos lá. Ô, vocês estão alinhados não pra mim, não. Mas quem que tá mais pra frente? É o Kel, tá pra frente. Kel, aí. Ô, o Kel botou a Aero na frente, mano. Botou, mano. Botou. É pro carro gripar mais um pouquinho. Vai gripar, vai ficar sem potência. Vai. Vamos lá. Preparados? Valendo vaga, hein? Na semifinal. Um, dois, três. Ai, já, coração. É, dois carros que aerofólio perdeu. Não é possível que eu vou perder pro Alfa com aerofólio. Eu não deixava não, mano. Desmereceu. Não, não. Eu falei do Aerofólio, não falei do Alfa. Ah, não sei não, hein, Alfa. Eu falei do Aerofólio. Apesar que eu estou com o Aerofólio. Ele tá contra mim. O carro eu acho que não dá pra atirar, pô. Foda. Tô aqui. Caraca. Vamos lá. Agora é a hora, hein? Você tá alinhado aí? Tava. Até você mexer. Pera aí. Aí. Conta aí. Um, dois, três. Cortou essa porra. Quase, hein? E lá vem Microsoft. E lá vem Alfa. Lá vem Microsoft. Deu Microsoft. Ô, velho. Mas ele tá com um carro também que anda demais, né? É porque eu deixei que... Ah, velho. Eu só vou ganhar um bocadinho. Quer fazer uma volta? Quer fazer uma volta? Não, sem valer nada. Aham. Só nós mesmo. Já ganhou. Nossa, o meu tá com os backfire. Que puta que pariu. Aja coração Alfa versus Microsoft que vai começar. Quem vai começar? Eu, Fonso mesmo? Aham. Um, dois, três. Ó. E Microsoft saiu na frente com a arrancada maravilhosa. Alfa vai tentando ficar, mas não tem chance nenhuma contra o GTO do Microsoft. Vai dar Microsoft, vai dar Microsoft. Que é isso? Olha o narrador aí, ó. Hã? Olha o narrador aí. Não tem... Ah, chama o narrador aí, ó. Você viu? Bota o cara aí, vai fazer o vídeo aí. Ele tá melhor que o seu. Nossa, caramba. Só tá baixinho. Só tá baixinho. Como é que tá a semifinal aí? Cadê os carros daqui do lado aqui? É o Dark. É o Dark. Não, não. Não é o lugar certo. Não, ué. Quem perde que vai pra aí, pô. Não é não. Não é não? Não é não? Não, não é. Ah, então desculpa. Coloca aí os dois primeiros aí, então. Eu e o Clay, então vai lá. Eu e o Clay, você tá vendo uma BMW capotada na tua frente? Que BMW? Não, não tá vendo. Nossa, pra mim tá um... Pra vocês não tem um Mazda em uma BMW capotada, não? Não. Pra mim tem. Pra mim tem. Então tá bom. Mas tá. Pra vocês não tem... Deixa arder. Força! Tem o jogo de 15 reais! Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Valendo vaga na final. Ai, seu coração. Lá vai. Vixe, mano. Mano, e o S1 tá levando. E o S1 tá levando. E acabou. E deu o S1, mano. Deu o S1. E deu o S1. Esse carro tá o capeta, tá? Ele catou... Eu acho que eu não ganho, porque o meu carro é muito pesado, viado. Agora eu, conta quem? Fuzetti. Eita. Só que você tá tração traseira. Hum, é mesmo. Eu tô tração de traseira, cara. Isso que é o pior. Acho que agora você foi. Vai ser eu e a S1, eu acho. Apesar que eu tô com o diferencial modificado. Bora ver. Vai lá. Conta aí. Dois branquinhos. Dois branquinhos. Vamos lá. Microsoft e Fuzetti. É um. É dois. É três. Ó, Microsoft largou bem, hein? E lá vai Microsoft distanciando de Fuzetti. Meu amigo, meu drone até caiu. E deu o Microsoft aí. Meu drone até caiu. Eu ganhava, mas aqui não dá, velho. Aqui não dá se a traseira. Meu diferencial tá zoado, mas como não dá pra mudar, eu tô sentindo. Eu podia, eu, eu mexi muito. Eu podia poder mexer só de leve, hein? Eu botei 72 de traseira, mas tá valendo. Mas você viu, não cata pneu não, filho. Rapaz. E aí, Euclaí? Valendo a vaga, hein? Valendo a vaga não. Valendo o campeonato. É a primeira do ano. E aí? Como é que você tá se sentindo? Ah, é emocionante, né? É emocionante. Então para de andar aí que eu tô alinhando aqui. Obrigado. Vai lá. Conta aí, narrador. Nossa, mano. Esse S1 tá absurdo. Ô, véi. Esse S1 é muito absurdo. Ela é absurda. E Euclaí é campeão do Copa Arrancadão. Primeiro Copa Arrancadão de 2020 e tanto. Mas você ia tomar para pau com o meu japonês, tá? Tomava? Tomava. É, porque você ficou pareado, né? Pois é, mas eu cheguei na final. Você chegou? Então toma no sorrado. Parabéns. Ei, Alfa. Ei, Alfa. Eu não. Eu não jogo perdedores, não. Não jogo perdedores, não. Segundo colocado, tá? Aí, ó. Aqui. O diferencial tá tão violento que eu tô... Aqui. Eu tô derrapando, mano. Deixa o like. É nóis. Obrigado pelo acesso e valeu.